Gente, tem alguém aqui que me segue aqui, que está postando um vídeo de uma mulher dando alguns conselhos um tanto estranhos para os casados e obviamente que essa pessoa não é evangélica, né? Mas eu, como um cristão, eu me sinto na obrigação de orientar pessoas. Eu não acostumo a ficar escondido atrás do meu rótulo de cantor, de compositor, até mesmo de evangélico. Eu costumo dizer que antes de qualquer rótulo, eu sou uma voz e como uma voz a serviço de Deus, eu me sinto na obrigação de confrontar comportamentos errados e até mesmo de orientar pessoas, tá bem? Vou rodar um trecho do vídeo aí e na sequência eu já entro comentando. Se você for um cara que tiver uma esposa, uma mulher, que você vê que ela é tua parceira, tua amiga, tua companheira, é fiel a você, pô, fecha contigo, te ajuda em tudo, tá ligado? Então, pô, você quer fazer uma paradinha assim para desestressar, uma paradinha que todo homem faz, pô, não precisa deixar de fazer, entendeu? Só que faz bem feito, pô, não vai fazer com amiga, que é muita sacanagem, entendeu? Não vai fazer com parentes, que é pior ainda. Não vai fazer com gente que conhece tua mulher, que tá ali vendo tua mulher, entendeu? Pô, vai pra longe, cara. Existem nove homens, nove mulheres para cada homem no mundo. Muito bem, o meu primeiro recado vai para a dona desse vídeo. O nome dela é Frances e a nível de informação, para quem não sabe, ela não acredita na existência de Deus. E quando se tira Deus da vida do ser humano, dá nisso aí que vocês estão vendo, né? Esperar o quê? Pois bem, Frances, é o seguinte, eu sei que você é fã daquele jornalista Arnaldo Jabor, inclusive, partes dessas loucuras que você anda pregando por aí, você alega que aprendeu com ele e extraiu dos textos dele. E sabendo que você é uma boa apreciadora de uma boa redação, eu procurei fazer algo inspirado nessas loucuras aí que você anda pregando na internet. E eu dei um nome para esse texto de... Sinto pena de você. Sinto pena de você porque você é mais um rostinho bonito por fora, mas quando você abre a sua boca não dá para disfarçar o mau hálito que sai da tua alma, canalizado pelas suas palavras. Eu tenho dó, eu tenho pena, eu tenho vergonha de pessoas que se comportam como você porque você é o rabisco de uma geração analfabeta de sentimento, aonde as pessoas são incapazes de escrever uma história de relacionamento e ficam borrando a vida de outras pessoas com apenas um momento. Vale lembrar que quem não aprende na escola da fidelidade não está habilitado para dar ensinamento. Tenho dó de você porque você é a exposição exagerada dessa geração de mulheres aonde os seus seios estão cada vez mais cheios de silicone, mas o que está por trás do seu silicone, que é o seu coração, está cada vez mais vazio de sentimentos verdadeiros, de caráter e o pior de tudo, cada vez mais vazio até mesmo de Deus. Ei, loira, sinto pena de você não pelo simples fato de você não acreditar que Deus existe, até porque a existência de Deus não está condicionada aos créditos humanos. Se você acreditar que Ele existe, Ele existe. Se você não acreditar, Ele existe do mesmo jeito. Eu tenho dó de você que vive dizendo que Deus não existe quando, na verdade, eu sei que o problema dos ateus é um só. O problema dos ateus é que eles não suportam a ideia de que existe alguém que pode curar o que a medicina não pode curar. O problema dos ateus é que eles não suportam a ideia de que alguém pode morrer e ressuscitar no terceiro dia, quando, na verdade, a ciência nunca conseguiu fazer isso. Quer uma dica? Para de falar o nome de Deus se você não acredita na existência dEle, porque toda vez que você menciona o nome de Deus, você só reforça a ideia de que Ele existe, até porque não se dá nome para alguém que não existe. Nada contra a pessoa se cuidar, a pessoa deve até se cuidar, mas o que eu tenho percebido nos meus dias, na minha geração de homens e de mulheres, é que quanto mais o ser humano fica bonito por fora, mais ele se torna feio por dentro. Desculpa, mas eu sinto vergonha de mulheres que pensam com você, porque você é o espelho de uma sociedade feminista, onde as mulheres refletem um corpo luxuoso por fora. Mas quando pessoas como você se vê dentro de um relacionamento, o parceiro não consegue corresponder há muito tempo, devido ao grande volume de lixo que se tem por dentro. Eu tenho dó de você porque você é o salário dessa sociedade falida, onde os machistas e as feministas alcançaram as suas independências financeiras, mas parece que quanto mais se ganha dinheiro, menos o caráter do ser humano está valendo. Tenho muita dó, tenho muita pena de você, porque você é apenas o resto dos escombros de uma sociedade demolida, onde os machistas são capazes de puxar um peso dentro de uma academia, mas quando os mesmos machistas entram dentro de uma casa chamada relacionamento, são incapazes de sustentar o peso da fidelidade, que é a base de um casamento. Fazendo um balanço de tudo isso que eu disse aqui, eu chego à conclusão que as academias dos nossos dias estão cada vez mais cheias de difuntos ambulantes, onde as pessoas estão preparando o corpo por fora, porque a alma que é a sede dos sentimentos já morreu há muito tempo por dentro. E eu quero concluir aqui a minha linha de raciocínio dizendo para Francis que a minha intenção não foi te afrontar, mas sim te confrontar, para que você acorde para algumas realidades dos nossos dias. E como cristão eu tenho que te dizer que você está precisando de ajuda, procure uma igreja séria, onde tem homens de Deus que possam te orientar. E eu termino dizendo que tudo isso que eu disse aqui é porque eu me preocupo com a tua alma, que é algo que está dentro de você. Para mim é o que vale, porque o resto é apenas uma embalagem. E de embalagens humanas o cemitério está cheio. Te cuida, loira, Jesus te ama, viu? Tchau, tchau.